Queridos alunos, queridas famílias, queridos colaboradores, meu nome é Charles, sou pastoralista da Escola Champagnat de Presidente Prudente e esse é o quarto vídeo do nosso projeto. Muito prazer, Champagnat! Vimos até aqui, desde o nascimento até os primeiros anos de sacerdócio de Marcelino Champagnat. Hoje iremos entender qual a principal circunstância que o levou a fundar o Instituto dos Irmãozinhos de Maria. Enquanto permanecia encantando seus fiéis com seu jeito simples em lavar lá, no seu coração já brotava a intenção de fundar um instituto que pudesse auxiliar na educação de crianças. Entretanto, um evento especial fez a ideia se transformar em atitude. Certo dia, o padre foi chamado para atender um jovem doente, no vilarejo próximo. Durante o diálogo com o menino, lhe fez algumas perguntas para ver se estava pronto para receber o sacramento da confissão e da unção dos enfermos. Para a surpresa do padre Champagnat, o jovem não sabia sequer se Deus existia. Naquele momento, tocado por profunda emoção, começou a ensinar esse jovem sobre Deus e Maria. O nome dele era João Batista Montanha. Logo após Champagnat ter saído da casa, o jovem faleceu. Tomado por um ímpeto gigante, o padre então começou a planejar. Precisava fundar uma escola que ensinasse crianças a ler, escrever, mas também ensinar a catequese, pois era necessário tornar Jesus Cristo conhecido e amado. No entanto, sabia que a missão seria grande e procurou pessoas para ajudá-lo. Foi conversar com João Maria Granon. Ele contou seus planos de auxiliar na educação de crianças. Nesse momento, a ideia se tornava prática. Granon aceitou participar dessa iniciativa. Logo ganharam a companhia de outro jovem, João Batista Obrás. Percebendo a necessidade de se ter um local para ministrar as aulas aos jovens, Marcelino adquire então uma casa ao lado de sua paróquia, muito simples, para assim dar início a seu projeto. Estava instituído no Instituto dos Irmãozinhos de Maria. O sonho começava a se tornar realidade. Aos poucos, a obra foi crescendo e a necessidade de muitos irmãos para ajudar nas escolas. Champagnat formou 42 escolas na França. O Instituto foi chegando a muitos países, inclusive no Brasil, até o momento da canonização de São Marcelino Champagnat. Mas esse é o assunto no nosso próximo Rio. Acompanhe nossa série pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, arroba Escolas Champagnat. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe e que a boa mãe interceda por todos. Até o próximo vídeo.